Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra do nome Fortnite, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, Miausculi? Homem de Ferro? Preparado! Então vamos lá em 3, 2, e 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que está muito legal e muito divertido! Miausculi! A gente tem que salvar o Homem de Ferro, meu pai! Eu sei, é a nossa missão. Eu estou sem minha armadura, entendeu? Tá, eu vou tentar cair mais rápido. Pronto. Aqueles caras malucos já estão por aqui! Já estão por aí? Tem um daqueles lá, lá, eu não tenho nada. Estão lotados, cheios de coisa, até os dentes. Você está vendo na mão deles, né? Aham, eles já estão armados. É, tá, tudo bem, tudo bem. Tem um baú aqui. Beleza. Me ajuda a quebrar dele. Deixa eu pegar. Pega, pega. Tá, tá, eu já tenho uma AUG, pelo menos. Ok, qual é? Opa, outro baú, estou vendo outro baú ali, hein? Está aqui dentro, vamos quebrar. Aqui. Beleza. Ok. É meu pai? É meu pai? Será que eu lembrei as coisas? Tá, tá. Papai! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não dou nada para vocês. Me dê seus itens agora, eu quero vencer essa batalha. Ah, pai, seja destruído logo. Eu não sei quem são vocês. Pronto. Eu estou chegando aí, eu acabei de pegar o baú. Pronto. Obrigado, garotinho. Pronto. Aí. Perdi a festa? Papai! Garotinho, muito obrigado. Tony. Pera, Tony? É, Tony Stark, né? Eu não sei, eu não lembro de muita coisa. É o Homem de Ferro, tem várias armaduras. É, eu sei que eu sou o Tony Stark, Homem de Ferro e tudo mais, mas eu não sei por que que eu estou aqui. Bom, você veio aqui nessa dimensão para ajudar o Thor. Deixa eu te explicar direito. Você não lembra de nada, pois esse lugar aqui tem um... meio que, sei lá, alguma coisa que faz as pessoas esquecidas do passado, entendeu? Só que de alguma maneira você está conseguindo lembrar fazendo esse laboratório Stark. Pera, e é que eu fiz isso? Foi! É, eu não lembro disso. É sério, nada, nada. Todo dia reinicia. Pera, sério? Será que você faz algum vídeo, alguma coisa, para você lembrar quem é você mesmo? Bom, às vezes eu coloco na minha armadura, né? Ah, entendi. Então, por isso que você talvez conseguiu até fazer todas essas armaduras aqui. Eu não criei essa. E nem essa. E nem essa. E nem essa. E nem essa. Como eu criei o seu lição aí, cara? É? Pera, quem é esse gato forte? Ah, ele é meu amigo. Ele, bom, é que está meio bravo que bateram no filho dele, pequenininho, que usa uma armadura de motoca com, sei lá, um robô. É isso aí. Eu vou pegar e quebrar o cara que fez isso, entendeu? Pera, fizeram isso com o seu filho? Fizeram. Pera, então quer dizer que você é meu filho também? É, eu sou o seu filho, é. Deixa eu até tomar esse globinho aqui. Toma aí. Cadê a armadura? Toma um globinho aqui pra você, senão é pra você ficar mais forte. Eu tenho um aqui, ó. Pronto. Ok, estamos mais protegidos agora. Por que serve esse globinho? É, pra gente ficar com mais defesa. Mais defesa? Tá. É como se fosse o seu piloto em volta do mundo. Que isso, filho? Por que você está usando isso? Hã? Por que você está usando isso? Porque eu não tenho armadura nenhuma. É o jeito de a gente se proteger nesse mundo. Ou você, eu posso pegar uma dessas armaduras pra usar, pelo menos? Ah, pode pegar uma, filho. Posso mesmo? Pode. Então, deixa eu ver. Pera. Pera aí. Oh! Mas não está aparecendo em mim. Eu só estou conseguindo os poderes. Ah, o quê? Você sabe o que é isso aqui? Mais ou menos. Eu tenho algumas leves lembranças de o que é isso. Ah, é verdade. É verdade. Pega o dispositivo. Pega o dispositivo do bolso. Que dispositivo? Não, o miausculo. Pega o dispositivo. Isso, pega o dispositivo aí. Aqui, deixa eu dar aqui. Ó, pega aqui na mão aqui, ô, 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 papai. Uhum, aqui, beleza. Tá, pra que serve isso? Agora coloca perto da cabeça. Perto da minha cabeça, tá. Agora você vai lembrar. Pera, eu vou lembrar. Tá lembrando? Tá lembrando? Pera, eu lembrei de uma coisa. Hã? Eu não tomei banho hoje ainda. Ah, não. Oni. Usa sua armadura pra, sei lá, te ajudar um pouquinho. Pera. Tô lembrando de um jogo, aham. Todo mundo tem mesquinha, aham, 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 aham. Meu filho tá aqui dentro. Pera, Prince tá aqui dentro. Eu já falei, eu vim aqui te socorrer. É, mas não era pra você entrar. Você não leu a sua armadura? É, mas agora a gente tem o perigo. O Thor Aralto tá por aí. E o Galáxio tá vindo pra devorar esse lugar. Eles são muito perigosos, entendeu? É porque ele quer devorar o ponto zero nesse lugar aqui. Existe um tal de ponto zero que tem muita energia. Sério, então o Thor realmente virou o Aralto do Galatos? Aham. Tá, deixa eu quebrar esse baú aqui, ó. Viu até um baú de brinde. Quebra pra vocês? Essa não, tem galutinho. Ah, é picareta. Gostou aí? Picareta de Halloween. Galutinho. Pegou tudo. Ah, Biausco, pega pra você, verdade, aqui, ó. Isso aqui combina pra você, ó. Aí sim. Tá, gente, eu vou fazer... Vou ver o perímetro. Fica aí dentro, rapidão. Dá uma olhada. Por que saiu pela porta? Ele tá indo ver o perímetro. Vamos fazer uma estratégia. O negócio é o seguinte. Cuidado. Pegue recursos aí. Eu vou tentar pegar material, pera. Vamos lá. Pega material, vai. Eu só fico na retoguarda. Ok, então pegamos material aqui. Oh, tem algum problema? Ah, eu tô destruindo o seu laboratório pra pegar material? Lógico que tem. Trevor e o gás não tá vindo? Hã? Verdade. A gente tem que ganhar dessa coisa aqui antes do gás vir. Gente, 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 gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Eu sei que uma galera vem por aqui sempre pra tentar pegar teus poderes. Então o filho tava lá, né? Aham. Aí eu encontrei o Deadpool, né? Ah, não. Aí ele não foi derrotado. Pera, o Deadpool? É, ele tá aqui. Alguém tá usando a skin Deadpool? Ah, ok. Ah, não. O Peixoto. Ah, não. O Peixoto, ah, não. Ele não tá vindo com o cara. O Peixoto. Ele não tá vindo com o cara. Vai, dá. Dá um lotinho. Não. Nossa. Acabou com o Peixoto. Tem outro Peixoto lá embaixo. Pera, por que eu tô fazendo isso, né? Ah, ativa a armadura. Pera, ele tá com o poder do homem de ferro. Pega nele. Não, paga nada. Olha. Não, tu não vai transformar eu em ouro. Não. Sai. Meu Deus, quanta gente aqui. Dá armadura. Dá armadura. Dá armadura. Dá armadura. Não. Sai. Sai você. Deixa que o Miáusculo resolve tudo. Vai, Miáusculo. Ajuda. Cês tão andando muito em timinho, hein? Mas é lógico. É, porque eles querem tudo. Os poderes do homem de ferro. Pera, sério? É. Ih, destruí um pouquinho o seu laboratório. Foi mal. Tá, tudo bem. Sabe o que é o pior? Eles têm um monte de armadura pra pegar, mas não pegam não. Eles querem os poderes do homem de ferro. Não, eu quero os poderes do homem de ferro. Peraí que eu levei, hein? Não sei de onde. Cadê você? Toma mais um glubinho aqui, ó. Ah, seus glubins. Bora trabalhar com o time. Ah não, cheio de arma de skin do Deadpool. Ih, eu tô full loot. Ih, seu lutinho. Minha munição tá carregando. Eu vou ter que usar a minha AUG. Vou tomar o glubinho aqui, só um minuto. Carrega, carrega. Tá, ok. Vai, vai. Fala, falta cinco pessoas pra gente conseguir pelo menos ganhar. Cinco pessoas? Fechou pra nós aqui então, né? Fechou pra nós. É. Tá, cinco pessoas, além da gente. Aqui, achei uma. Achou mais um? Achei, peguei mais um. Então, falta quatro. Cadê? Tava aqui embaixo, perto da ovelha. Calma. Trevor, tá vendo alguém? Não. Faltam quatro pessoas, cuidado. Ali em cima. Eles caíram ali em cima. Aonde? 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 Em cima da casa. Vocês vieram pegar de novo a armadura? Ah, da armadura lago. Eu acho que ele tá aqui. Não tô vendo, não tô vendo. Olha aí o Dicone, que skin. Ai, 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 ai. Ninguém tem mais aí, Cone. Eu não tô nem aí, eu só quero salvar meu pai. Pera, a gente ganhou? Eu acho que sim. Certeza? Tá. Agora que eu achei a bazuca. O negócio é o seguinte. Agora que a gente ganhou e apareceu essa mensagem em cima, Victoria Royale, a gente tem que fazer o seguinte. Você derrotou, mas... Tá, cadê o Miausculo? Tô aqui embaixo, eu não vou. É verdade. Pera, deixa eu construir pra você. Pulo. Não vai. Você não sabe construir ou Miausculo? Eu sei, ó. Sei, mas eu não pego o material, entendeu? Eu tô sem material, vem, eu vou construir pra você. Beleza, obrigado. Se você não tem material, você não pega o material. Não pego, eu só sou o tanque. Aí, vem. Aí, Miausculo! Ó, agora que a gente tem uma chance. Já que vocês são, tipo, dois NPCs desse jogo aqui, então eu ganhei solo, né? E a gente tem uma pequena abertura pra gente sair desse lugar. Sim. Tá. E nessa hora que a gente sair, a gente vai ter que voltar aqui e salvar o Thor e salvar todo mundo do Galactus. Preparados? Preparados. Preparados! Então, vamos lá, hein? Três. Sim. Dois. Um. E todo mundo pulando agora! Pula.